Meu linho Mãe toma Quem sabe é outra essa nova elite Não lhe bá fala deles e nem de vocês Então Mauro disse só o tweet Vamo lá, vocês sabem quem tá aqui Canastra com bem Mostreão Truca Truca Toma Já viram cavalo a fim combate bem Outros só te darão que se tem Outros viram canastra correndo Já não vale ficar parado E o cavalo tá maluco Por isso é que ele vem a fim combate bem E o cavalo tem dois milita Pra você caçar vai ter que perder um bem Cavalo perdeu o pé Cavalo perdeu o pé Cavalo 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 perdeu o pé Cavalo 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 perdeu o pé Cavalo 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 perdeu o pé Cavalo perdeu o pé Cavalo perdeu o pé Vocês já sabem quem tá aqui É o canastra O fodido com o pé pé Não ouvir o pé só com o pé pé Toto malek Com o cavalo a fim combate bem E essas amfilhadas só perguntam já canastra Vai se andar mais que O canastra é vir com o peça e te O canastra é vir com o peça e nebe Canastra Vou吃e lá libre Canastra com o pé Antiga��니다 Vem pra das bolas Life liga Vem Vem Cavalo perdeu o pé O cavalo perdeu um peixe Cavalo, cavalo, cavalo perdeu um peixe Cavalo, cavalo, cavalo perdeu um peixe Cavalo, cavalo, cavalo perdeu um peixe Truva, esse bengue eu trouxe pra vocês Mostra crack da cabeça os pês Os ontem daram sem pendurar depois do barulho que o cavalo fez Não admito falta de respeito Ninguém me comanda no meu vento Muitas que só fazem vida rasta Monanga é só te dar no molasca Truca Vemos sacudir o cavalo Vemos acabar com o cavalo Vemos sacudir o cavalo Ai, vamos acabar com o cavalo Eu vim do cavalo, eu vim 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 A mama, toma! Já viram cavalo a fi com bad beixe Outros só te daram com esse peixe Outros viram canasta correndo Já não vale ficar parado Se o cavalo tá maluco Por isso é que lhe vence a fim combate bem E o cavalo de 2030 Pra bolsa o cavalo vai ter que perder o peixe Hey, hey, vai! Cavalo perdeu o peixe Cavalo, cavalo, cavalo perdeu o peixe Cavalo, cavalo, cavalo perdeu o peixe Cavalo perdeu o peixe Cavalo, cavalo, cavalo perdeu o peixe You try up, cavalo perdeu o peixe Meu legal Di fiance, пригlangue o peixe Chanıza? Carrepore o peixe Maravilha!